Bom, boa tarde, bem-vindo a todos aí. Eu queria já dar início a esse seminário. Primeiro, eu queria, em nome do diretor do Instituto, o professor Cláudio Maciel, está em aula nesse momento, então ele só pediu para agradecer a oportunidade do Instituto sediar essa reunião. Mas, antes de mais nada, eu queria passar a palavra ao professor Pedro Paulo Funari para explicar o que é o Centro de Estudos Avançados e introduzir um pouco essa abertura desse seminário. Boa tarde. Gostaria de começar dizendo que é uma satisfação poder estar aqui hoje com o embaixador Amaury. Queria já começar agradecendo, cumprimentando. Mais uma luta, mais uma luta. Gostaria de agradecer, cumprimentar e agradecer aqui o embaixador Amaury pela oportunidade que nos dá hoje de estar nos brindando com uma palestra e cumprimentar os colegas aqui de mesa e a todos os presentes, dizer que o Centro de Estudos Avançados, ele tem um ano e meio, foi criado em março de 2010, uma iniciativa do professor Fernando Costa, nosso reitor, tendo em vista a ideia de fazer com que a Unicamp possa contar com um centro de ponta e que possa contribuir também para que a universidade tenha uma dimensão de nível mundial, uma universidade de nível internacional. O nosso centro, ele está constituído por grupos de estudos e esses grupos de estudos no momento são dois que já estão atuando desde o início e que têm atividades já bastante consolidadas, que são o grupo de ensino superior, que está sob a coordenação do professor Renato Pedrosa, que também é coordenador associado do Centro de Estudos Avançados, e o grupo de esporte, coordenado pelo professor Paulo César Montanheiro, da Faculdade de Educação Física, e que esses dois grupos, então, já têm produzido, não só encontros no ano passado e neste, têm trazido professores estrangeiros, nós temos também um programa da RTV com entrevistas de alguns desses convidados que aqui vieram, e a partir de meados, então, de 2011, nós temos a constituição de um grupo sobre as relações Brasil-China, sob coordenação do professor Pacheco, que está aqui, que falará um pouquinho mais sobre isso. Esse grupo, então, tem o início dessas atividades, embora já tenha se reunido o grupo de professores de diversos institutos e faculdades da Unicamp, tem se reunido já há alguns meses, mas as atividades públicas, digamos assim, começam no dia de hoje com a palestra do embaixador Amaury. Eu, então, não quero me alongar, porque o nosso objetivo hoje é ouvirmos, aprendermos um pouco com o embaixador. Eu passo imediatamente a palavra aqui ao professor Pacheco. Eu também vou ser muito breve, mas só explicar um pouco o que é esse grupo de estudos sobre China que foi criado no âmbito do Centro de Estudos Avançados, e um pouco anunciar algumas coisas que nós pretendemos fazer. O objetivo básico dele é aumentar a cooperação científica e tecnológica entre a Unicamp e universidades e instituições chinesas. Evidentemente, conhecer melhor a China, estimular o conhecimento sobre a China e sobre as relações China-Brasil nas suas diversas dimensões, não só econômicas, mas culturais, artísticas, do ponto de vista do pensamento intelectual chinês atual e o papel da China no mundo contemporâneo, nas suas múltiplas dimensões. Então, ele reúne professores e alunos de várias unidades da Unicamp. Nós estamos constituindo o núcleo a partir de manifestações de interesses de professores e pesquisadores das diversas unidades. Então, nesse momento, a gente tem um pequeno grupo de professores que têm cuidado das sequências de atividades, o professor Tom, do IFCH, a professora Leila, também do IFCH, do NEPAM, a coordenadora do NEPAM, a professora Simone de Deus e o professor Braga, aqui do Centro de Relações Internacionais do Instituto de Economia, o professor André Furtado, do DPCT, que tem, basicamente, um núcleo que tem se reunido e conversado um pouco sobre como incrementar essas relações. Nós estamos, desde logo, abertos e ansiosos para ter outros colaboradores que queiram se integrar conosco nisso. Então, em primeiro lugar, deixa eu repetir isso. Quem tenha interesse em participar dessas atividades, em cooperar com isso, por favor, procure um de nós, ou a mim, ou a Simone aqui, o Braga, no Instituto de Economia, ou o Tom, a Leila, no IFCH, ou a André, no DPCT, para que possam se integrar nessas atividades. É um grupo aberto e que gostaria muito de ter colaboração nisso. Basicamente, o que nós estamos, nesse momento, iniciando, é um conjunto de seminários sobre a China, que a gente pretende fazer regularmente, toda quinta-feira, aqui no auditório do Instituto, às 16 horas, de 15 em 15 dias. Eu já gostaria de anunciar, depois nós vamos botar cartaz e mandar correio eletrônico, no próximo dia 25 de agosto, estará conosco o professor Antônio Barros de Castro, que vai fazer uma exposição sobre os estudos que ele tem feito recentes sobre China no mundo, o papel econômico da China. Nós teremos, ainda, nesse semestre, um conjunto de outras palestras. O professor, o doutor Jaime Martins, que é um grande especialista em China, que se encontra aqui conosco, nos brindará com uma dessas sessões, e um conjunto de outros especialistas, de dentro e de fora da Unicamp, que vão estar presentes. E a ideia é que a gente crie uma rotina, de às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, nesse horário, a gente possa ter alguém que nos introduza e nos ilumine mais sobre os caminhos da China no período recente. Então, essa é uma atividade. É um conjunto de outras coisas que a gente pretende anunciar mais para frente, uma coletânea de livros e um conjunto de outras coisas sobre China, que é um projeto de dois anos, que pode ser estendido por mais dois depois. A ideia é consolidar grupos e interesses, etc. Anuncio, desde logo, que nós estamos submetendo a um projeto FAPES e, muito provavelmente, nós vamos, até o final do ano, fazer alguma chamada pública para alunos de pós-graduação, para doutorado, para pós-doutor, ou para mestrado, que tenham interesse em trabalhar nesse tema e se engajar nisso, com bolsas e algum tipo de apoio a vocês nessa coisa. Então, eu anuncio que é para vocês ficarem alertas com relação a isso. Não tem nada concreto nesse momento, mas, muito provavelmente, nós iremos fazer isso com brevidade. Depois, no dia 25, no dia que o professor Castro vem aqui, nós devemos, mais ou menos, convidá-los para uma reunião com estudantes, sem um palestrante, para discutir essas formas de inserção de alunos da pós-graduação ou também da graduação nesses programas de cooperação. Como é que a gente pode apoiar, e a gente tem um enorme interesse em envolver mais alunos. Nós queremos estimular que trabalhos, sejam eles monografias de graduação, sejam estádios, sejam tese de mestrado, tese de doutorado, sejam produzidas sobre China aqui. Então, nós vamos chamar, a partir da próxima reunião, depois da reunião do Castro, provavelmente na outra quinta-feira, no mesmo horário também aqui, se der tudo certo, é chamar uma reunião específica só com estudantes, para discutir formas que a gente vê de colaboração e ouvir de vocês interesse. Se for um número, nós não sabemos como é que vamos fazer isso, no dia 25 nós combinamos, se for um número muito grande de alunos, nós vamos fazer isso por unidades, se for um número menor de alunos, nós faremos uma reunião com todo mundo aqui dentro. Mas eu queria anunciar isso para vocês ficarem, primeiro para vocês virem aqui, dia 25, desde logo, porque aí são obrigados a vir para saber como é que vai ser isso. depois para vocês ficarem atentos e se organizarem com relação a isso. Não é um apoio para esse ano, é um apoio para o ano que vem, mas que provavelmente vai ser um apoio duradouro durante esse período que o projeto vai subsistir. Antes de mais nada, é uma enorme satisfação para nós receber o embaixador Amarie Porto aqui. Ele já frequentou muitas vezes a Unicamp, já nos brilhou com outras exposições, tem tido uma trajetória impecável e como um pensador, mais do que o embaixador, uma pessoa que reflete sobre o papel do Brasil no mundo, as suas estratégias, sua inserção, todas as suas contribuições sobre a Ásia têm sido grandes. Mas eu queria pedir ao professor Tom Doyle que introduzisse rapidamente um pequeno currículo do embaixador Amarie, que fizesse as honras da casa de introduzir o embaixador. Obrigado, Pedro Paulo. Obrigado, Pacheco. Bom, é uma honra apresentar o embaixador Amarie Porto de Oliveira. A Amarie passou quase toda a sua vida profissional no serviço diplomático brasileiro. Durante sua carreira, foi observador privilegiado de grandes momentos históricos. servindo no Morrocos, ele pôde ver o final da guerra de libertação da Argélia e chegou a ser o primeiro representante brasileiro no novo governo Agilin. Depois foi passar quatro anos no Cairo, no Egito, e lá conseguiu ver a formação do OPEP, que deslanchou a crise de petróleo de 1973. Eu sei que a grande parte de vocês não vão lembrar disso, mas uma outra parte da gente lembra disso. E a Mauri viu isto acontecendo antes da hora. Depois do que ele tinha informado, Itamaraty, Petrobras, etc., ele teve uma carreira que envolvia, muito ligado ao petróleo, às questões energéticas. Beirute, Venezuela, e depois foi cônsul em Roterdã. Roterdã, na época, era o mercado esporte de petróleo do mundo inteiro, passava por lá. E lá, ele, como estudioso que ele é, começou a comprar livros, entrevistar as pessoas, entendeu? E começou a dar vazão a esse trabalho através de uma série de comentários de Roterdã, que foi escrito, publicado, circulando quase de mão em mão, no Itamaraty e no meio acadêmico, cada 15 dias avaliava o jogo internacional em torno da questão energética, petróleo, gás, nuclear, etc. E foi através dos comentários, desses comentários, que ele começou a ser percebido, no meio acadêmico, como alguém relevante. Depois de ter sido promovido ministro de primeira classe, em 1986, o então secretário-geral de Itamaraty, Flecha de Lima, arquitetou sua nomeação como embaixador do Brasil em Sinopura, com uma missão, um encargo, tentar compreender o que está realmente acontecendo no leste asiático. E, durante esse período de embaixador, ele viajou de maneira intensa na Ásia, na Oceania, e conviveu com muitas pessoas, entrevistou muitas pessoas, e começou a escrever as cartas de Sinopura, impressas, essa vez, em forma de bulletin, tiragem foi de 50, para os primeiros, para 500. Então, esse teve um grande impacto no meio acadêmico, inclusive, sobre pessoas nesta sala. E, ao ser aposentado compulsoriamente de Itamaraty, em 1990, ele fixou residência em Campinas, para poder observar de perto o corredor tecnológico entre São Carlos e São Paulo. Era isso, não tinha razões pessoais, nem nenhuma outra razão familiar, etc., mas era de continuar estudando. Jack Makovic, convidou ele a participar do Instituto de Estudos Avançados, da USP, ou seja, que tem 20 anos a mais do que o nosso instituto, um pouco mais. Ele foi professor visitante, e, em 1993, publicou um texto A China Transtorna o Jogo. E lá, ele percebeu que a liderança na Ásia estava trocando de mão. Ia ser a China, e não mais o Japão, que ia liderar o processo na Ásia. Isso é quase 20 anos atrás. E, ao longo dos anos seguintes, foi incentivado por Gilberto Dupas, que continua trabalhando, sobre as questões da Ásia. Gilberto Dupas foi realmente um grande homem que tinha uma percepção do campo e da posição do Brasil no mundo. E a gente teve muito a ele, e, sobretudo, também ele ter mantido a Mauri ativa e trabalhando. E, obviamente, ele rodou o Unicamp. Eu me lembro de uma palestra dele aqui no IFIX, sobre o Brasil na ordem mundial. O André Furtado lembrava carinhosamente dos palestros dele lá no IG sobre questões energéticas. A Universidade Federal de Santa Catarina, ele foi incentivador de um núcleo de estudos, centro de estudos asiáticos. E ele tem circulado no nosso meio. Do plano pessoal, eu realmente tenho um reconhecimento para a Mauri, desde que eu me interessei na questão da China, foi muito atraso com ele, em relação a ele. É 2004. mas ele tem me dado apoio e eu me estudo sempre à frente dos seus tempos. Sempre estudando, sempre lendo, e sempre à frente dos seus tempos. Ao montar esse grupo de estudos de China-Brasil, no Centro de Estudos Avançados, o seu nome foi um dos primeiros a ser lembrado. Ele participou no Conselho Curador do grupo, e também abriu esse ciclo de seminários que deve se estender como o Pacheco diz ao longo de um ano e meio em nosso projeto. Agradecemos muito sua disposição de cooperar com o nosso esforço coletivo, que é uma tentativa de compreender o futuro do Brasil neste mundo em rápida transformação, onde a China já é nosso maior parceiro comercial, nosso maior investidor, para alguns nossa salvação, para outros nossa maior dor de cabeça. Pai sobre qual não sabemos quase nada. Porém, é uma grande pena que não ouvirmos suas palavras em 1993. A gente estaria quase 20 anos na frente. E assim que a vida de alguém que está na frente do seu tempo, ele, muitas vezes, a vida certamente era solitária, muitas vezes incompreendido, mas foi assim que a Mauri tem vivido sua vida homem à frente do seu tempo e agora vamos compartilhar suas reflexões sobre a China neste contexto novo. não sei de onde é que o Tom sabe tudo isso, mas... Obrigado. Eu queria também cumprimentar o grupo de professores que está dando partida neste centro de estudo, uma grande iniciativa num momento certo. Grupo de estudo Brasil-China estão na moda. No mês de junho criou-se um outro na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora este aqui, certamente, haverá outros que estão gestando por aí. Os tempos impõem isso. Eu agradeço... Agradeço a honra que me deram de me chamar para essa sessão de abertura. Procurarei corresponder a essa... Eu peço a vocês que eu vou me ater a um texto escrito, ou mais ou menos lê-lo, porque, como eu pretendo fazer uma excursão por uma série de episódios desjuntados e complexos, se eu fosse tentar fazer sem texto de guia, eu ia devagar e ia acabar me perdendo e é preciso manter sob controle o tempo e os temas para que saia alguma coisa daqui. Então, eu vou ler. a China que permanecerá como tela de fundo das preocupações do grupo de estudo fora instalado, será, sem dúvida, a formação política quadrimenar de radiação civilizacional bem conhecida. Mas o grupo se instala com propósitos voltados para o presente e o futuro próximo e terá, sobretudo, de ocupar se do avatar atual da velha China, a República Popular da China, RPC. Nascida a 1º de outubro de 1949, quando Mao Zedong lançou do alto de tribuna na Praça da Paz Celestial em Pequim o brado famoso. A China ergueu-se. Nunca mais será um país humilhado. A RPC surgia como a combinação de um longo processo de lutas políticas e armadas e marcava uma dupla ruptura. No plano mundial, aprofundava-se a liquidação do chamado Antigo Regime, movimento iniciado pela Revolução Francesa de 1789 e que já passara pelo aprofundamento da Revolução Russa de 1917. No plano interno, a tomada do poder pelo exército camponês liderado por Mao era mais um passo na Grande Revolução Chinesa, conceito bem mais amplo do que o da tomada do poder pelos comunistas. Nesta conversa de hoje, eu tentarei visualizar as múltiplas facetas da dupla ruptura em causa, no exercício equiparável a olhar o acontecido através do cadidoscópio. Para captar a Revolução Chinesa em toda sua dimensão civilizacional, é preciso tomar em conta movimentos e episódios das décadas anteriores à proclamação da RPC, tanto no plano internacional quanto no interior da própria China. O Japão da Restoração Meiji foi, por exemplo, a fonte inspiradora de uma pleia de literário chinês às vésperas de prestar um exame nacional para o mandarinato. Em 1898, eles lograram convencer o imperador Guangzhou a publicar no edito reestruturando o sistema educacional chinês, inclusive no tocante aos exames clássicos e criando uma série de institutos para o estudo das indústrias que estavam na base do poderio ocidental. Medidas eram também introduzidas com vistas à ampliação e modernização das forças armadas chinesas, numa tentativa de responder ao assalto imperialista das potências ocidentais. Esse movimento ficou conhecido como a reforma dos 100 dias, que foi o tempo necessário para a imperatriz viúva Sishi pôr fim aos experimentos. Com a derrota dessa tentativa de fazer a revolução através do trono, segundo o modelo japonês, os descontentes chineses radicalizaram suas posições e muitos passaram a lutar pela república. Abriram suas mentes a ideias novas, chegadas da Europa, em particular ao debate intelectual que lavrava na Rússia czarista e ao marxismo. Todos sabemos que os princípios democráticos da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, vão chegando lentamente à RPC. Num ritmo, aliás, perfeitamente adequado às expectativas dos dirigentes. Suen Lai deixou isso claro quando, em meados do século XX, fez o comentário famoso de que ainda não havia tempo bastante para avaliar todas as consequências da Revolução Francesa. Já com a Revolução Russa, sentiram-se os dirigentes chineses desde o início sintonizados, através do Leninismo, não propriamente do marxismo. Conforme lembra Jonathan Spencer, antes da Revolução de 1917, na Rússia, os chineses não tinham manifestado muito interesse pelo marxismo, em consonância de resto com a pouca atenção que Marx dera à China. À medida, porém, que os chineses foram conhecendo a seriedade com que trabalhavam aos bolcheviques, cresceu entre eles o desejo de conhecer as ideias por trás das conquistas russas. Surgiram estudiosos do marxismo, como Gui Dachau, bibliotecário-chefe da Universidade de Pequim, fundador de um grupo de estudos que, em 1919, já atraíra amplos círculos de interessados. Mas o papel central que Marx atribuía ao proletariado urbano era um elemento perturbador na reflexão dos chineses que tinham de lidar com massas camponesas. E foi nas formulações leninistas de adequação do marxismo às necessidades de sociedades pouco ou nada industrializadas que eles puderam, afinal, encontrar os lemas para sua própria ação. As décadas dos 1910 e 1920 foram centrais para as definições políticas dos chineses. O Japão Meiji seguia inspirando os reformadores, como Sun Yat-Zen e pencas de jovens que daí iam estudar. Mas a tendência colonialista evidenciada pelo governo de Tóquio logo passou a afastar os chineses. Quando se reuniu a Conferência de Versailles para remodelar o mundo do pós-Primeira Guerra Mundial, o Japão pleiteou com o apoio da França e Inglaterra que eles fossem transferidos os interesses coloniais na China da derrotada Alemanha. Nasceu daí o movimento 4 de maio, designação ao mesmo tempo limitada e ampla, que pode tanto referir-se às manifestações de estudantes ocorridas em tal data em várias cidades da China ou abarcar alternativamente os complexos desdobramentos emocionais, culturais e políticos que se seguiram em decorrência da decisão adotada em Versailles de atender a pretensão colonialista japonesa. Shen Dushu, um dos recantadores do curso de marxismo de Dachau e que se destacara na manifestação dos 4 de maio, do 4 de maio em Pequim, veio a ser o primeiro secretário-geral do Partido Comunista chinês. Girar o cardidoscópio é uma boa maneira de visualizar as variadas e entremeadas composições políticas que cobram os anos de 1920 na China. Sobretudo depois que entra em cena agentes enviados de Moscou pelo Cominterno, com a missão de ajudar na eclosão da revolução socialista. A terceira internacional comunista, conhecida como Cominterno, foi criada por Lênin precisamente para ajudar países da periferia do capitalismo a fazerem suas evoluções. Mas prevalecia a visão de que tais países não estavam maduros para o socialismo e havia necessidade de levar a cabo antes de mais nada uma revolução nacional burguesa, conduzida por partidos de massa, em frente única com o Partido Comunista local. No caso chinês, o Partido de Massa era o Comintan de Sun Yat-sen e o cardidoscópio nos mostra enviados do Cominterno presentes nos eventos fundadores desse partido e do PCT. O de maior ascendência foi o delegado junto aos nacionalistas, conhecido sob o nome de Guerra de Borodin. Colaborou de perto com Sun Yat-sen na preparação do primeiro congresso do Partido Nacionalista em 1924 e na formação da Frente Única com o PCC. Representantes das duas organizações partidárias participaram do congresso. No plano internacional, ainda é importante mencionar o braço do PCC que se constituiu na França após a fundação do partido em Xangai em 1921. Algumas dezenas de jovens chineses de inclinação esquerdista haviam ido estudar e ou trabalhar na França, financiados por instituições chinesas, e vieram a revestir seus impulsos funcionários de lei com preocupações econômicas e internacionalistas aulidas no meio operário francês. Dois anos Xun Yat-sen e Deng Xiaoping tiveram relevante atuação na vida da RPC como contraponto às fixações ideológicas de Mao Zedong. Mudando agora para o plano doméstico, vai ser preciso chamar de início atenção para uma profunda divergência entre a evolução econômica da China e a dos industrializados ocidentais. discernível nos choques e processos que compõem a marcha disso que eu estou chamando a grande revolução chinesa, entre meados do século XIX e meados do século XX. O ponto é bem desenvolvido por Giovanni Arrig, no instigante estudo Edan Smith em Pequim. Foi traduzido aqui no Brasil há dois ou três anos anos atrás. Arrig vê a China evoluindo historicamente como o melhor exemplo da formação econômica teorizada por Edan Smith, na qual o equilíbrio entre a oferta e o mercado reduz a importância da acumulação capitalista, ao contrário dos caminhos privilegiados pela revolução industrial inglesa, que levaram aos desdobramentos analisados por Marx e Schumpeter. Na Ásia têm prevalecido soluções mais humanas que autores japoneses englobaram sobre o conceito de revolução industriosa, diferente industrial. Aspectos dessa revolução industriosa, em evidência na China, são a contínua presença na vida política de pressões vindas do campo e a reverência com que os chineses tratam a instrução e o estudo. Foi típica da Revolução Chinesa a importância adquirida pelas universidades, como centros de debate e agitação política e canais de ascensão social para jovens talentosos que antes buscavam os exames da burocracia imperial. A RIC recolhiam, inclusive, inscritos da nova esquerda chinesa a tese de que, na virada dos 1920 para os 1930, tomou corpo na China um ramo distinto do marxismo e do leninismo. A inauguração dessa divergência ideológica deveu muito a Mao Zedong, que estava na época envolvido com a formação de sovietes camponeses em áreas interioras e fez parte do ideário da Fundação do Exército Vermelho. A divergência ganharia maior consistência no final dos anos de 1930, quando o Japão passou a ocupar a zona de Torâne da China e comportava duas inovações ideológicas maiores. Mantinha o princípio leninista do partido de vanguarda, mas sem um ímpeto insurrecional russo, o qual seria espaço na linha de massas de Mao. Por outro lado, o PCC passou a dar maior atenção ao campesinato, em prejuízo do operariado urbano. Em setembro de 1965, o então ministro da Defesa da RPC, Dinh Bial, iria publicar um artigo de grande repercussão, atribuindo a essas teorias maoístas um papel decisivo na vitória dos comunistas chineses sobre os nacionalistas do Comitão e na supressão final dos invasores japoneses. O artigo foi também o ponto de partida para teorizações que pretendem aplicar ao globo visões de Mao como a do cerco do mundo industrializado pela aliança dos países pobres. e curiosamente o artigo deu margem a uma série de artigos e livros explicando os êxitos de Mao em termos da teoria dos jogos. Educupração é essa teoria dos jogos de origem americana que estava em moda. O jogo no caso era o Weiki, o equivalente chinês do xadrez indiano, mais conhecido no ocidente sob o nome japonês de Go. O Go joga-se em tabuleiro, mas não há hierarquia entre as peças como o do xadrez e ganha quem conseguia sufocar territorialmente o adversário. A ideia é essa, conquistar território. Scott Bergman, Bournemouth, Scott Bournemouth, um professor americano, publicou em 1969 um estudo muito interessante descrevendo as campanhas militares de Mao através de mapas concebidos como etapas de uma partida de Go. Esse livro está traduzido em francês, ele chama-se Go e Mao em francês. Investigar a amplitude e qualidade das raízes chinesas da ação revolucionária de Mao Zedong é exercício constante de historiadores na China, historiadores na China e sinólogos no exterior. Henrique Sinja acaba de unir o seu grupo em livro publicado há quatro meses on China, um livro muito interessante saído recentemente. Ele contém todo um capítulo de análise da figura e da obra de Mao. Para a exposição que estou fazendo, vem a proposta registrar uma diferença fundamental que Sinja estabelece entre revoluções russas e chinesas. Lenin e Trotsky anota que Sinja viam seu movimento como o estopim da Revolução Mundial e não tiveram problema em ceder ao controle de alemão um terço do território europeu da Rússia no Tratado de Brecht de Histórios. A eminente reorganização global achava o líder russo iria tornar relevante essa perda territorial. A ação desse tipo era inconcebível para Mao, que via a Revolução Chinesa como essencialmente sinocêntrica, tendo a grandeza do povo chinês como o princípio organizador. Qualquer impacto sobre a ordem mundial ocorreria através do esforço, do sacrifício de exemplo do povo chinês. Contudo, Mao pensava e agia em termos dialéticos, jogando com contradições. E, embora fosse um cultor da poesia clássica chinesa, profundamente embebido na história e na literatura do país, promoveu, como se sabe, campanhas iconoplásticas contra riquezas culturais chinesas. No quadro da Grande Revolução Chinesa, a sinóloga Merle Goldman associa Mao a uma das duas principais correntes presentes ao longo da história da China. A utopia milenarista, típica das rebeliões camponesas que sacudiram sucessivas dinastias do país. A mais devastadora dessas rebeliões na longa história da China foi a rebelião Taipin, da Grande Paz. Alguns a veem como a maior guerra civil da história mundial. Dezenas de milhões de combatentes engajaram-se dos dois lados e as perdas contaram-se as dezenas de milhões. Merece atenção especial neste relato a rebelião Taipin, já que pode ser tomada como o ponto de partida da Grande Revolução Chinesa que estou tentando retratar. Tudo começou com as frustrações e delírios de um jovem, Hong Shukang, que após passar os primeiros exames do mandarinato viu-se reprovado por quatro vezes os exames médios. Ele sublimou sua decepção mergulhando no estudo a sua maneira de folhetos de propaganda cristã distribuídos por missionários protestantes. Nessa leitura Hong concluiu que era filho de Deus, o irmão mais novo de Jesus Cristo e partiu para reunir adeptos. Durante alguns anos seu grupo cresceu e fortaleceu suas zonas rurais do sul existindo as tropas enviadas contra eles pelo poder imperial. Em janeiro de 1851 Hong proclamou seus reis celestiales de uma nova dinastia e marchou para o norte pregando o fim da dinastia estrangeira dos Manjus e também a supressão do uso do comércio do ópio que vinha sendo estimulado pelos colonialistas ingleses. Cerca de 600 cidades muradas foram ocupadas, algumas vezes com o massacre da população local, até a conquista em 1853 da importante cidade de Nankin, convertida em capital celestial. Merle Goldman descreve o ideário cristão Taipin como um amálgama Oriente-Ocidente, só comparável no seu impacto sobre a realidade chinesa ao achinesamento um século mais tarde do marxismo e do deninismo. A mobilização militar contra os Taipins desenvolveu-se muito mesclada com a tentativa de Pequim de resistir às vestidas dos colonelistas europeus. Isso já começou a dar resultado quando as autoridades de Manchus confiaram aos generais chineses a direção das operações. A derrota final dos Taipins sobreveio em 1864, dando início à fase conhecida como da restauração Kim. No dia de hoje, o dirigente da RPC estuda com atenção a história dos Taipins, a busca de lições para evitar a propagação incontrolável nas camadas menos curtas da população chinesa de mensagens como as de Rons Chuka. Bem certamente daí intolerância radical contra doutrinas na aparência inócuas como o Falungon. Mas nos idos de 1860, os governantes de Manchus saudaram a derrota da Revolução Taipin como oportunidade de um revigoramento da dinastia. Tinha havido um golpe de Estado que pôs no poder um novo imperador sob o controle da Imperatriz Viúva, agora nomeada Imperatriz Reagente. O Estado Confuciano tradicional foi estimulado, exames clássicos convocados e a ordem estabelecida nas províncias centrais. Os impostos foram pagos, as terras reabertas ao cultivo e homens talentosos recrutados para o serviço público. Mas, na verdade, recorrendo mais uma vez a Mel e o Goldman, é mistério observar que todos esses avanços foram superficiais. A restauração entregou ao trono a ignorância e obscura antiga da Imperatriz Sisi. A modernização foi deixada em grande parte à iniciativa das autoridades provinciais preponderantemente chinesas. Fato é civil auspicioso, mas recolocou o centro-manichu na defensiva. Na periferia desses desenvolvimentos estava a coerção das canhoneiras ocidentais, garantindo a ocupação anglo-francesa de Pequim em 1960 e assegurando em última análise a estabilidade da dinastia em troca, por exemplo, da colocação do serviço de alfândega sob a autoridade de um funcionário inglês. Estadava-se a era dos tratados desiguais, motivação de lutas patrióticas futuras. John King Fervan, autor da maior síntese da grande revolução chinesa, destaca o período 1842-1943 como o século dos tratados desiguais. Foi nesse período que se forjaram as ideias definidoras da China moderna. Tanto as liberais chegadas do Ocidente com os ensaios e industrialização quanto aquelas já evocadas vindas nas tiras das revoluções francesas e russas. Especial atenção deu-se dado ao trabalho dos missionários cristãos. Milhares de jovens dos Estados Unidos e da Europa devotaram suas vidas a ir morar na China no esforço idealista de salvar milhões de almas chineses das chamas do inferno. As quatro décadas finais do século XIX foram o período de mais intensa atividade das missões que, sob a proteção dos tratados impostos pelo Ocidente, obtinham o direito de residência e a territorialidade para instalar-se por todas as províncias chinesas. O número dos convertidos ao cristianismo nunca foi mais do que uma gota d'água no caldeirão chinês, mas os missionários funcionaram como grandes carreadores de ocidentalização. A Boa Terra é um livro da romancista americana Pearl Buck que ganhou o prêmio Nobel de Tertur de 1938. Essa Boa Terra divulgou no mundo a visão americana da China na entrada do século XX. Muitos de vocês terão lido esse livro que deu margem a um filme também que fez essa época. Visão notice que esteve muito presente na ação de Franklin Roosevelt. Ele mesmo neto de missionária abriu espaço para a China de Chiang Kai-shek no mundo de pós-segunda guerra mundial. Se a China hoje é o mesmo permanente conselho de segurança da ONU mesmo fundador permanente graças em grande parte à visão idealista que Roosevelt fazia da China democratizada da maneira americana. A explosiva conjunção de agressões colonialistas, pregação missionária e na operância do soberano Manchú, e iria provocar num quadro de desastres naturais sobrevindo nos últimos anos do século XIX, novo movimento de rebeldia popular, desta vez na província de Shandong, onde se concentravam interesses colonialistas e missionários alemães. O comportamento particularmente arrogante da Alemanha provocou revides, dando margem a formação de grupos praticantes de um tipo de arte marcial baseada no pugilismo. Daí a denominação inglesa de Boxer, pela qual ficaram conhecidas. Uns quantos desses grupos invadiram em 1900 a capital Pequim e a cidade vizinha de Tianjin, atacando e matando cristãos chineses e pondo sítio durante semanas a diplomatas, comerciantes e jornalistas estrangeiros. A repressão a isso foi conduzida diretamente por colunas armadas pelas potências presentes na China, seis europeias dos Estados Unidos e do Japão, diante da prostração das autoridades imperiais. Pequim foi devastada e saqueada por essas colunas e a China viu-se forçada assinar em setembro de 1901 um humilhante protocolo que, entre outras penalidades, estabeleceu o pagamento de pesadas indenizações aos governos estrangeiros. Os analistas da história chinesa coincidem ver na rebelião dos boxers um dos impulsos para a explosão nacionalista do século XX. Entra em China aí, Sun Yat-sen, uma das figuras magnas da grande revolução chinesa. O único talvez é fazer unanimidade na admiração das várias correntes ligadas ao movimento. Na RPC, sua memória é reverenciada. E em Taiwan, ele é cultuado como fundador da República da China. Os daninistas da União Soviética deram seu nome à escola fundada em Moscou para educar revolucionários do terceiro mundo. Sun Yat-sen nasceu numa família pobre da zona rural próxima a Cantão e, na adolescência, foi estudar na escola missionária do Havaí, para onde havia emigrado um irmão mais velho. A diáspora chinesa, nessa virada do século XIX para o século XX, reunia entre sete e nove milhões de indivíduos e mostrava-se muito politizada, sensível à pregação do movimento reformista surgido no continente para combater os manchus, sem colocar em causa a monarquia, e também na nascente corrente republicana, em que logo se destacou Sun Yat-sen. Sua carreira política iria ser, sobretudo, a de um difusor de ideias e imobilizador de descontentes ao longo de uma sucessão de viagens e permanências entre os chineses de Alemar, no Havaí, em Hong Kong, no Japão, Estados Unidos e Canadá. Quando, por exemplo, em 1911, foi posta abaixo a monarquia, graças em boa parte ao seu trabalho, Sun estava nos Estados Unidos e, em vez de rumar para a China e assumir o poder, preferiu visitar países europeus para buscar apoio ao novo governo. Ele só retornou à China em dezembro de 1911, assumindo a direção do regime revolucionário como presidente provisório. Mas logo teve de contemporizar com um militar, Yuan Shikai, que assumira o comando armado do movimento. Em fevereiro de 1912, o imperador menino Pui, forçado a abdicar, designou Yuan Shikai para formar o governo republicano. Yuan morreu em 1916, dando a som o ensejo de reorganizar o partido do Comitão e reiniciar sua pregação nacionalista em meio ao caos político prevalecente no que ficou conhecido como a Era dos Senhores de Guerra. Sun fundou em Cantão uma nova república da China, na esperança de reunir o país em torno dos seus três princípios do povo, a saber, nacionalismo, democracia e bem-estar social. Ele morreu inesperadamente, porém, e foi Xangai Xec, seu colaborador militar, que deu afinal abrangência nacional ao regime do Comitão, sobre o olhar complacente dos Estados Unidos e da União Soviética. Está na hora de gerar o calidoscópio, tentando visualizar como se apresenta na RPC, a concorrência entre aquelas duas linhas vermelhas da história da China a que se referiu o Meryl Goldmann e que eu citei mais atrás. A linha utópica em que o processo avança pela ação voluntarista das massas, a qual ela filha o Mosedon e a linha realista, que procura manter a China inserida no mundo do desenvolvimento tecnológico. Na RPC, esta segunda linha tem suas raízes na experiência internacionalista de Xun Lai e Deng Xiaoping nos seus anos de mergulho nas lutas sindicais francesas. Diferenças de comportamento mantiveram Xun Lai em relevo durante todo o período maoísta, enquanto Deng foi por duas vezes ostracizado. Mas eles cooperaram continuamente na defesa do caminho da construção econômica em contraste com as soluções ideológicas de Mao. foi Xun que redigiu o anteprojeto das quatro modernizações, cortas em prática por Deng quando pôde assumir a liderança suprema do regime após a morte de Mao. Em discurso pronunciado na terceira sessão plenária do primeiro congresso do PCC, dezembro de 1978, Deng definiu o objetivo das quatro modernizações, dizendo uma imensa e profunda revolução, nossa nova longa marcha para mudar a condição de atraso do nosso país e transformá-lo num moderno e poderoso Estado socialista. Nos 15 anos que ainda teve de vida, Deng precisou fazer algumas modificações táticas no seu projeto para a China, mas não se afastou jamais do objetivo estratégico. e como fez isso com grande liberdade de espírito, confundiu muita gente, passando a ideia de que havia abandonado o socialismo. É que ele foi sempre o supremo pragmático e nunca se deixou esbarassar por formalismo. Em 1977, ao sair de um dos seus ostracismos, Deng que assumiu em Pequim as antigas posições partidárias nas áreas militar e das relações exteriores, recebendo também a pedido do seu a responsabilidade sobre assuntos de educação, ciência e tecnologia. Eram áreas que o preocupavam de longa data e queriam ser profundamente renovadas sob sua impulsão. Sob mal, as atividades de ciência e tecnologia eram conduzidas numa perspectiva de defesa nacional, através de grandes projetos como o da bomba atômica, entregue-se a poderosas coligações partidárias-militares, com os cientistas em posição subordinada. Deng enfrentou com testemunha essa situação e, em poucos anos, cientistas reconhecidos, nem sempre membros do PCC, haviam assumido os postos de direção nos principais setores. A ênfase no profissionalismo e a abertura para o mundo iriam ser suas grandes preocupações. Num discurso de 1969, ele frisou temos de aprender a gerir a economia com métodos econômicos. Se não conhecemos a metodologia avançada para esse gerenciamento, precisamos aprendê-la com quem a conhece. buscá-la se necessário no exterior. Não disporei de tempo para contar como Deng e seus seguidores vieram trazendo a China herdada animal ao ponto que se encontra hoje. Há dois passos daquele objetivo de um moderno e poderoso Estado socialista. Mas ainda cabe lembrar um artigo de Deng que, em 1978, foi reproduzido em todos os legionais do país, deslanchando um debate nacional de três anos. Na China, ele é conhecido como o discurso sobre a prática. E, em 1998, o PCC comemorou seus 20 anos, numa sessão solene presidida por Rui Gintal, que, na época, era vice-presidente da República. Nesse texto, nesse discurso sobre a prática, Deng Xiaoping martedou a ideia de que a prática é o único critério da verdade. Não existe verdade revelada, nem na Bíblia, no Corão, tampouco nos escritos de Marx, Engels, nem no Maldedon. A verdade tem de ser buscada a cada momento pelo cidadão. com apoio nos fatos. Somente assim poderão os chineses aos milhões romper os velhos grilhões intelectuais de épocas passadas. Vou parar por aqui. Não quero me antecipar a tarefa que vocês, os acadêmicos que se reuniram para formar o Instituto, impuseram-se a si mesmo. Talvez se se dão conta, realmente, do tamanho do trabalho que vocês esperam. Os mosaicos que o meu cadetoscópio foi reunindo mostram a amplitude e a complexidade do que vai ser preciso fazer para compreender a China e para ver como o Brasil se encaixará em tudo isso. A esse último respeito, é estimulante registrar que, em novembro de 2010, foi inaugurado em Pequim o Centro Brasil-China de Tecnologias Inovadoras, Mudanças Climáticas e Energia, numa parceria entre a COP da Universidade do Janeiro e da Universidade em Rio de Janeiro. Os projetos de ali Portas em Marcha aspiram, em última análise, a fazer o Brasil beneficiar-se das conquistas mais recentes da China em matéria de inovação tecnológica. Terreno fascinante, que pediria toda uma outra palestra. Eu apenas gostaria de curiosidade dos ouvintes, dizendo que ele deriva da chamada fragmentação do sistema produtivo. Está se expressando na China através de inovações, de processos e produtos num nível dito de segunda geração, distinto da inovação de primeira geração na qual ainda primam as companhias internacionais. Eu os concito a darem muita atenção a essa problemática da inovação facilitada pela fragmentação do sistema produtivo. É por aí que mais bem se compreende a ascensão tecnológica da China no quadro da globalização econômica. No início deste ano, aliás, saiu um excelente livro que ajuda na compreensão do fenômeno chinês e traz boas edições para o Brasil. É um livro do Zidam Bresnitz, e de um outro colega dele, chamado Run of the Red Queen. A tese do livro é que é correndo desabaladamente como a rainha vermelha de Yves Carroll que a China vai conseguindo manter-se no mesmo lugar. Vale negro, ocupando nichos na fronteira tecnológica em contínua expansão. Mãos à obra, apoio e bom trabalho. Bom, é, está aberto para quem queira fazer perguntas ou intervenções, queira aproveitar da oportunidade de termos do embaixador Amor e aqui para discutir a apresentação que ele fez ou outros assuntos correlatos. Então, quem quiser, por favor, só levanta a mão e se apresenta e fala alto. Não sei se tem, acho que não tem microfone aqui no auditório, só peço que fale alto e se apresente. Tinha uma outra coisa que está passando uma lista que a gente gostaria de ter o contato, correio eletrônico para poder dar notícias a vocês sobre outros eventos, outras palestras, etc., sobre o Grupo de China. Eu só peço que preencha também essa lista que está circulando. Está aberta a palavra. Estou, Jair. O embaixador deixou cópia conosco aqui. A gente pode, para quem tiver interesse, mandamos e-mail eletrônico para o correio eletrônico de quem tiver interesse. Estou, Jair, em primeiro lugar. Eu vou iniciar aqui uma provocação. Eu tenho uma curiosidade sobre essa exposição. Essa exposição é muito interessante porque ela nos tira, na verdade, da discussão mais cotidiana sobre a China para uma visão muito mais, do tamanho da complexidade que é a formação da China contemporânea para essa longa revolução. Então, ela tem a enorme vantagem e o enorme desafio intelectual de nos retirar, sobretudo nós, economistas, que estamos muito acostumados a analisar só o presente, o fluxo de comércio, as coisas recentes, o investimento chinês, etc., para uma reflexão muito mais trabalhosa e muito mais complexa sobre a formação da China e do pensamento chinês, dos dilemas chineses. Eu acho que esse é enorme. Mas eu, nesse sentido, queria lhe perguntar sobre o confucionismo, sobre a influência do pensamento do confucionismo. Hoje, sobretudo, inclusive lendo os textos sobre relações internacionais, sobre as posturas da China no mundo contemporâneo, sobre uma certa predominância de uma corrente pragmática na condução da China nas relações internacionais e correntes nacionalistas e correntes neoconfuncionistas. O que é isso? Aproveitando a sua visão de longo percurso sobre a China, o que é o confucionismo na China e a sua influência sobre a conduta e o pensamento chinês? mas eu acho que a gente poderia talvez fazer pelo menos três perguntas, juntar três perguntas e aí, certo? Então tem duas... Se vocês puderem vir aqui para fazer a pergunta, porque vai... Eu puder. De repente, três perguntas eu tenho que... Eu tenho a ver, obrigado. Boa tarde. Meu nome é Pascoal Neto, eu sou jornalista, professor de Relações Internacionais na Unip e tenho o privilégio de ser amigo do embaixador e quem tem me orientado muito nas reflexões sobre relações internacionais como um todo. Como jornalista, eu digo que esse é um dos textos mais sintéticos que eu já vi sobre a história da China e acho que é referência obrigatória para vocês que vão pesquisar nessa área. A convivência com o embaixador me ensinou sobretudo a perceber o olhar dele, muito bem colocado assim, acima daquilo que todo mundo enxerga. O que mais me impressiona na relação dele é a visão que ele tem e ele está escrevendo sobre isso agora de um cenário de um cenário que está sendo desenhado futuramente na relação do Brasil, inclusive. E a minha pergunta, embaixador, aproveitando as nossas conversas e a sua fala, é como é que o senhor enxerga o Brasil nesse contexto? Quer dizer, o Brasil, as relações do Brasil nesse campo da tecnologia e se nós teremos com a China que modelo de relação nós vamos manter com a China nesses próximos períodos? Boa tarde, embaixador, boa tarde. Renato Pedrosa do CAV. Eu vou fazer uma pergunta na área da educação superior que é a área que nós estamos trabalhando também no centro. A China, assim como outros países, mas a China em particular, tem feito um enorme esforço para trazer as universidades chinesas, algumas delas já de excelente nível para o que eles chamam hoje de um padrão internacional de competição na área de ciência, tecnologia, desenvolvimento, etc. Mas há uma corrente nos Estados Unidos, e eu já vi alguns artigos comentando isso, dizendo que há um limite. Porque, quando se compara às universidades consideradas as melhores do mundo, algumas americanas, algumas europeias, inglesas e alemãs, se menciona muito que uma das principais características e valores universitários é a liberdade e a autonomia universitária, liberdade de expressão, de pensamento para desenvolver pesquisas e autonomia universitária e que isso não existe no mundo chinês. Esse conceito de autonomia universitária, de liberdade de desenvolvimento da pesquisa, é um conceito alheio, pelo menos, na história da China em qualquer contexto. E que isso imporia, acho que tem um pouco a ver com a pergunta do Pacheco, no sentido que, como foi mencionado aqui, o confucionismo e, do outro lado, os ideais da Revolução Francesa, como, de alguma forma, chegando na história da China, se esses ideais que vêm da autonomia universitária europeia e foram adotados em vários lugares do Ocidente, se há, de fato, primeiro, essa limitação em relação à universidade na China, e se isso, de fato, iria impor um certo limite para o desenvolvimento pleno da universidade para que ela atinja o nível de uma universidade como as universidades, digamos, melhores no mundo ocidental. Eu acho que podemos, o senhor pode responder essas três, depois fazemos uma outra votação. Eu sou Pedro Paulo Fonari, eu queria, eu vou fazer uma pequena complementação a essas duas perguntas, do Pacheco e do Pedrosa, nessa mesma direção, que é a seguinte, o embaixador mencionou muito a questão do aspecto histórico, secular, digamos assim, da China, e eu me lembro das grandes teorias ocidentais que vem desde Karl Marx com a ideia de a maior produção asiática e depois o Max Weber também vai falar bastante da China. Em ambos os casos são estudiosos que estão encarando a China como estrutura, como uma sociedade de estrutura social hierárquica. Então, como que o senhor coaduna essa questão do respeito à hierarquia com a sua interpretação dos movimentos e da reapropriação das tradições na China? Bom, as diversas perguntas convergem para uma linha central. Essencialmente, o peso do confucianismo, é um fato. Na minha exposição eu me concentrei mais na chamada Grande Revolução Chinesa, do último século e meio, mas frisei também antes que isso tudo se enquadra numa cultura quadrivileglar, que tem uma presença local e repercussões mundiais de longo período e que tem na sua base o confucianismo. A sociedade chinesa está impregnada de confucianismo, apesar das pressões, das invasões que recebeu através do marxismo, através da presença dos ocidentais, tentando esquartejar a China no final do século XIX, da importância que o pensamento de Lênin ou de Marx através de Lênin teve na vida prática chinesa, o confucianismo teve na presença e nesses últimos anos tem vindo a tona com muita força. Neste momento há na China um revivecimento forte do do da de atenção para com as ideias do confuso. No início deste ano, no final do ano passado, houve um fato simbólico que com beneplácito oficial foi instalada na praça Tiananmen, na grande praça da paz, que é o centro da vida política de Pequim, onde houve aqueles distúrbios de 1989, e tal, onde fica a entrada para a cidade proibida, do alto de cuja tribuna o Mau de Don proclamou a criação da república, onde fica o edifício com o mausoléu do Mau, que é visitado continuamente, é sempre uma fila de cidadãos que, para ver o corpo do Mau que está lá exposto, nesta praça foi instalada uma estátua em tamanho natural do Confúcio, no final do ano passado, a imprensa internacional fez grande internacional e é verdade que algum ou dois meses depois a estátua foi retirada dessa situação gloriosa de estar ali no meio da praça foi levada para um museu próximo não foi quebrada lá no museu houve uma reação isso mostra primeiro duas coisas mostra a força do confucionismo e a revivescência atual das ideias do interesse pelo Confúcio e mostra também um fato que é importante que Geralt não tem ciência disso no ocidente e que o Partido Comunista que não tem nada que ver com a ideia que nós temos de partido é uma organização de outro tipo completamente diferente do que nós conservemos como partido basta ver que tem quase 80 milhões de membros é uma população de nível de país e que está longe de ser um partido disciplinado que segue uma linha adotada no alto por consenso não através de ditame de um ditador mas do consenso de um colegiado e uma vez adotada aquela linha tem que ser seguida toda mas é um partido no qual há um debate contínuo permanente e acirrado como aqui no Brasil no PT temos essas diversas tendências chamadas na China no PCC há muitas tendências que lutam entre si acervamente por meio de revistas e jornais há um debate contínuo essa questão da estátua do Confúcio mostra isso também houve um grupo que exagerou no culto ao Confúcio botou uma estátua tamanho natural dele no meio da praça e houve outra corrente que acabou que prevaleceu num outro momento e que tirou de lá a estátua botou no museu na minha exposição eu mencionei a certa altura a prevalência na China e de modo geral na Ásia também do conceito de uma revolução industriosa o diferente do conceito de revolução industrial o Confúcio está muito presente nisso o conceito de revolução industriosa está presente nisso a revolução industriosa significa que a natureza humana dos problemas é muito mais tomada em conta do que numa revolução industrial em que a tecnologia o capital o lucro preponderam na revolução industriosa que tem uma atuação muito presente na história do Japão por exemplo o termo mesmo de revolução industriosa foi cunhado por japoneses por economistas japoneses mas ao longo da história da China está muito presente também as soluções a acumulação capitalista e capitais tem um peso relativamente pequeno na ideia chinesa de industrialização a preocupação com o bem-estar da população de modo geral uma noção confuciana está muito mais presente aí então a influência confuciana está muito presente do que um dos perguntadores mencionou com relação ao respeito à hierarquia a ideia central de como o PCC na sua direção concebe a vida pública para nós parece até ridículo ou falso a ideia é que o governo autoridade deve conduzir o processo social tendo em vista a maior bem-estar do povo e a obrigação esse é o mandato que todas as dinastias chinesas teoricamente recebiam o imperador era aquele indivíduo que tinha recebido o mandato do céu o mandato do céu era esse cuidar do seu povo se ele descuidava desse dever ele ao longo da população ele perdia o mandato do céu e era deposto as dinastias chinesas foram sucedendo dentro dessa visão e em geral o ponto de partida de uma mudança de dinastia vinha de uma de uma sublevação camponesa de uma revolução camponesa quando as distorções do do mandato do céu sonavam por demais pesadas para o povo quando os impostos começavam a ser exagerados quando a violência repressiva tomava grande impulso e tal aquilo suscitava um movimento de baixo para cima que começava em geral por uma revolução camponesa e aquele imperador era porto abaixo e vestido por outro um outro que muitas vezes vinha exatamente até de um camponês mesmo de um indivíduo do povo que reunia forças sociais em torno dele e se proclamava então isso tudo a China funciona assim isso está presente e a ideia é essa que o povo o governo a autoridade cuida do bem-estar do povo e o povo não deve atrapalhar isso deve a cooperação que se espera do povo é que deixe a autoridade exercer as suas funções nós achamos engraçado isso ridículo porque isso quer dizer que então temos que curvar a cabeça mas aí está o princípio da autoridade assim funciona o esse princípio da autoridade que é confuciano que vem de quatro mil anos atrás está presente na China de hoje também a sociedade o que o ideal de sociedade hoje empregado na China aquilo que seria uma sociedade bem-estar para nós é uma sociedade harmoniosa como ele diz em que poder e povo se equilibram de uma maneira civil de uma maneira ponderada de uma maneira prudente o essa passando ao problema da 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 qualidade das universidades toda essa situação está presente no no desenrolar da reforma de ensino do funcionamento das universidades e há ideias de base que surpreendem ou que não convencem grupos do exterior alguns honestamente tentando compreender mas não achando que a coisa seja bem-feita outros vendo tudo com má vontade mas o fato concreto é que as universidades chinesas hoje recebem uma atenção muito forte muito grande das autoridades são formados por ano milhões de profissionais das diversas áreas cada vez mais em numa cooperação num intercâmbio de ideias de experiência com grandes universidades ocidentais há três ou quatro delas que tem um campus na China hoje uma universidade como a Harvard e outras que hoje tem um campus na China um campus com o currículo da universidade original no exterior com professores vindos do exterior que dão aulas em inglês na língua correspondente por outro lado há milhões de centenas de milhares de chineses que estão nesse momento estudando nos Estados Unidos na Inglaterra aqui e acolá há um intercâmbio muito grande claro que há divergências àqueles que acham que o princípio da autoridade que rege a China impedirá que as pesquisas sejam puras sejam mas isso só a prática virá na vida concreta os chineses estão perfeitamente enquadrados é o tema daquele livro que eu recomendei no final os chineses nesse momento estão ocupando e a cada momento mantém-se ali e inovam nichos na fronteira tecnológica ainda é pequeno na China embora haja um trabalho sistemático e muitos fundos empenhados nisso a chamada pesquisa de primeira geração aquela que nasce de um laboratório em que cientistas com verbas governamentais ou privadas fazem pesquisa básica descobrem um novo princípio um novo método e tiram dali um produto novo neste nível a China ainda tem pouco a oferecer faz-se isso lá com intensidade cada vez maior mas tem pouco a oferecer mas tem muito a oferecer e é importante para países como o Brasil verificar isso no que esse Dan Breslitz chama a inovação de segunda geração aquela que aprende que visualiza o que está acontecendo nas pesquisas de primeira na inovação de primeira geração e se adapta rapidamente aquilo através de inovações diretas no método de trabalho no nos componentes usados é aí que é importante ter presente por trás de tudo isso o que eu chamei atenção da fragmentação do sistema produtivo de uns 20 anos para cá o sistema produtivo começou a se fragmentar não no sentido de divisão de produtos de trabalho nesse nível maior mas dentro da própria maneira como qualquer coisa é feita como é que se produzem copos fragmentos o processo de produção de copos de qualquer coisa e surgem essas especializações então uma vez que um processo qualquer é fragmentado nos seus módulos muitas vezes a simples alteração no sequenciamento dos módulos produz um fato novo ou a alteração de um componente em um dos módulos produz um fato novo e os chineses são os mestres hoje em dia na Índia faz tanto isso também mas muito aquém da China muitos quilômetros atrás da China o o grande segredo da China de hoje é esse e nisso ele se mantém nos últimos dez continuamente na fronteira tecnológica ocupando os nichos surge uma invenção nova aquela invenção nova determina o aparecimento de vários nichos de trabalho e os chineses ocupam aquilo rapidamente então correndo desabaladamente como a rainha vermelha mas eles estão lá presentes isso é a realidade dos fatos do olho enquanto isso eles estão fazendo a sua pesquisa básica há todo um enfoso muito grande há uma preocupação imensa nesse nível nessa questão universitária com os chamados trabalhadores do conhecimento trabalhadores do conhecimento é uma expressão cunhada pelo Peter Drucker vocês conhecem o Peter Drucker um americano que teve uma presença grande na evolução da tecnologia moderna e ele cunhou essa expressão trabalhador do conhecimento é um técnico um gerente habilitado a trabalhar a impulsionar as atividades de alta tecnologia o o que exige não somente conhecimento teórico formação teórica universitária mas existe sobretudo prática que as universidades por si mesmas não não fornecem o no mundo inteiro os formando saem aos milhões de universidades e não sem capacidade para realmente se enquadrarem nas exigências da ciência de última geração na China eles reconhecem que dos milhões de engenheiros e médicos e técnicos que são formados por ano há uns 15 ou 20% que tem capacidade realmente que podem ser rotulados de trabalhadores do conhecimento que estão aptos a trabalhar numa dessas grandes transnacionais da vida Apple Microsoft um sujeito para trabalhar num laboratório da Microsoft precisa ter uma qualificação que nenhuma universidade dá a prática diária a demanda cerrada da própria companhia e os chineses compreendem isso e entram nesse problema sem nenhuma preocupação a Microsoft por exemplo tem o seu segundo laboratório hoje em Pequim se você for ver as diversas transnacionais do mundo tem todas elas tem laboratórios tem institutos alto forte funcionamento na China do ponto de vista da companhia ninguém põe em causa que o que elas querem é arrebanhar a capacitação dos técnicos chineses que trabalham para obter novas patentes qualquer uma dessas companhias produz anualmente obtendo normalmente dezenas centenas de patentes arrancadas do vestunto dos chineses sem dúvida eles sabem disso mas acham que vale a pena pela formação que os seus formandos recebem na dentro daí vem inclusive também a grande rotatividade que é conhecida na China o sujeito egressa de uma universidade arranja um trabalho no laboratório da Microsoft ou outra no fim de onde ele vai embora ele não é um escravo não é obrigado a ficar ali e leva com ele um aprendizado brutal ele vai trabalhar então em empresas chinesas que surgem ao lado ou vai criar de própria sua empresa é assim que a China vai em frente mas vendo tudo com muita praticidade de uma forma pragmática muito grande dentro daquele conceito do DENC que a única verdade é que o cidadão extrai dos fatos não há verdade revelada de tipo algum você tem que aprender com os fatos a cada momento ver onde é que está o seu interesse o interesse maior da população do país como é que podemos ver o Brasil dentro disso essa é a grande pergunta para nós o temos que ser mais mais honestos com nós temos que ser mais determinados outro dia eu estive vendo por exemplo essa questão do pré-sal o pré-sal é um mar de oportunidades para renovação em toda a tecnologia do da exploração de petróleo ao largo da costa o que há de no horizonte de possibilidades de novas tecnologias de domínio tecnológico nisso aí é imenso o o Brasil teria aí uma seara a ser trabalhada muito grande mas nessa nessa discussão que eu di outro dia a Petrobras reconhece que precisa nos próximos anos formar dispor de um exército de 200 mil técnicos para esse trabalho que se apresenta no horizonte mas a Petrobras está formando neste momento 50 mil há uma quantidade de engenheiros estrangeiros que estão buscando o Brasil estão sendo contratados pela Petrobras porque nós não estamos realmente dando conta do do que o presidente pede de nós o as possibilidades são grandes uma iniciativa como a do COP onde está aqui no ar de troca de experiência nesse nível da inovação é essa luta é promissora mas é preciso intensificar isso é preciso fazer muito mais do que nós estamos fazendo senão nós não perderemos mais um bonde aí eu acho que mais ou menos eu respondi as diversas perguntas se há alguma dúvida se alguém quer outro ângulo a tratar se tiver mais alguma temos espaço para mais uma pergunta ou se o Tom quiser fazer uma intervenção André eu vou fazer mais uma e aí a gente e depois a gente encerrar da coisa quero convidar vocês para o coquetel que está servido aqui do lado sobre a sua excelente exposição histórica desse século e meio de transformações na China eu senti um pouco uma falta a referência ao período maoísta na China como é que a gente deve interpretar o maoísmo na China que foi o maoísmo será que foi um momento que a China andou para trás e dá a entender isso que perdeu um pouco do tempo e não se desenvolveu na medida e que foi somente depois que ela realmente recupera esse tempo perdido ou então nessa sua visão da China a gente deve entender que a China caminha por caminhos tortos ela começou por uma transformação social profunda e depois enveredou o caminho do capitalismo enfim gostaria de ouvir alguma reflexão realmente isso eu eu mencionei aí não passando que na história da RPC do 49 para cá são 70 anos há duas fases a fase maoísta e a fase dentista digamos assim a fase maoísta foi dominada por um mobilizador de massa o ideólogo foi o mal e tinha uma visão do futuro muito voluntarista e apressada ele queria resolver o problema construir a sociedade socialista e comunista rapidamente contando com a mobilização da vontade popular o e não foi muito longe porque esse método não é em si mesmo recomendado mas sem dúvida o período maoísta não foi totalmente negativo quando veio o dengue no primeiro momento houve também uma crítica exagerada de achar que sobre o mal tudo tinha sido falso tudo desacelerado e a China tinha perdido tempo houve foi uma partida um pouco perturbada do mal mas o mal deixou coisas importantes sobre o maoísmo a instrução popular por exemplo caminhou muito a educação do povo caminhou muito a a integração territorial também foi a grande preocupação do mal a unificação do território o ele ligou a China essa unificação do território de uma forma inclusive interessante que mostra como é importante situar a RPC no seu contexto histórico porque o que a China territorial que o Mao apresentou ao mundo reintegrou o Tibete por exemplo no território chinês ele recriou o mapa chinês da época da dinastia Qin essa configuração territorial da China de hoje é a configuração territorial legada pela dinastia Qin que a revolução comunista se auto erradou o o o o o o o o também dentro daquela visão dele de 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 dar predomínio a preocupação com a defesa nacional porque ele vivia dentro da ideia de um cerro capitalista ele conseguiu com esforço chinês muito trabalho vencer o desafio da bomba atômica vários projetos grandiosos foram levados adiante sobre o mal que ele legou na China mas a grande falha na visão do mal era exatamente a falta de uma de um estímulo econômico a a vida social o ele criou no campo por exemplo as comunas populares em que o camponês a família camponesa era mais ou menos a regimentada para produzir aquilo que uma autoridade qualquer mandava produzir no fim do mês contavam-se os pontos e dava-se o um retorno em função dos pontos no desconhecimento na despreocupação do que tinha sido realmente produzido se aquilo tinha sido rendoso ou não era o antieconômico possível a grande contribuição da época denguista foi dar tratamento econômico às necessidades econômicas esse um discurso dele em que ele diz nós precisamos gerenciar de forma econômica nossa economia se nós não sabemos como é que se faz isso vamos aprender com quem sabe onde for a criação da chamada zonas econômicas especiais foi essencialmente isso o Deng logo no primeiro ano da reforma dele ele criou quatro zonas econômicas especiais se a gente for ver a localização delas cada uma está a cavaleiro de um local fora da China onde existe uma concentração de chineses da diáspora que com uma já uma penetração um conhecimento de causa dos métodos capitalistas por exemplo a dona econômica especial de Shenzhen foi criada a cavaleiro de Hong Kong há uma fronteira do lado de Hong Kong do lado Shenzhen 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 foi criada em frente da isla de Taiwan onde havia uma comunidade chinesa já lançada nos métodos capitalistas uma não tão lançada assim mas era uma experiência ocidental ao lado de Macau Macau caracterizada sobretudo por um cassino mas em todo caso era uma experiência ocidental onde havia vivia uma outra ideia e uma quarta que a gente olha no mapa não está presa nenhum desses territórios da diágua mas está aberta para o sudeste asiático porque foi criado num porto por onde saíram durante décadas os imigrantes que foram para Singapura que foram para Malásia então essa quarta zona foi criada pensando nessa gente e qual era a ideia era exatamente que era estimular que esses chineses que já tinham avançado no caminho capitalista já tinham aprendido com os ocidentais uma série de lições viessem dar aos chineses transmitir aos chineses essas lições eles foram incentivados de uma maneira havia se instalado nessa respectiva zona os taiwaneses se instalaram maciçamente em Xiamen e outra Hong Kong se desdobrou para Shenzhen e dentro dessa ideia de que era preciso aprender com o exterior mas de uma maneira prudente na medida possível através de chineses que já tinham aprendido em primeira mão e que já traziam o conhecimento filtrado um pouco filtrado não haveria um choque muito grande com os métodos ocidentais já haviam filtrado por comunidades chineses e tal isso tudo foi jogando com isso aí foi sobretudo acabando liquidando as comunas populares instituindo instituindo digamos incentivos econômicos aos camponeses que o Dengue fez de lanchar a China que nós conhecemos hoje que no final dos anos 80 esteve pericultante por causa houve aquele grande choque de Tiananmen que é fruto das disputas que ocorreram lá dentro mas em mil novecentos e noventa e dois o Dengue já quase nonagenário deu uma nova partida na sua na sua reforma ele enfrentou os os caducos lá de Pequim a velha guarda fez um famoso percurso uma discussão imperial ele saiu com a filha mais nova dele ele já tinha de lugar de andar e apoiado na filha fez um grande circuito por aquelas zonas onde tinham as zonas de economia especial e de lá ele fazia dar uma entrevista fazer discurso que durante as primeiras semanas por causa da briga interna não eram não repercutiam em Pequim o jornal de Pequim a rádio de Pequim não dizia nada aonde eles reproduziam os artigos os pronunciamentos do do Deng era em Hong Kong e era no mundo em geral mas a pressão foi da manha que afinal os os velhotes de Pequim tiveram que ceder o e aí a partir de 92 é que há realmente a grande explosão chinesa mais uma vez o Deng que do ponto de vista chinês é o grande homem do século 20 a China é o que é hoje se deve a algum homem é o Deng que é o Pim mas hoje em dia se se vê o a época do do mal como tendo também o soldado positivo não somente de forma negativa a fazer ao embaixador e ficaria numa primeira delas que deve estar na cabeça de todo mundo aqui as perspectivas de solução da província rebelde de Taiwan mas isso já é um assunto que ele acaba de esplanar numa conferência recém realizada no Itamaraty do Rio e cujo texto deve estar à disposição no site do embaixador mas eu faria apenas uma observação não vou querer a resposta porque já temos essa resposta por escrito embaixador faria uma observação tendo em vista o que disse o meu interlocutor que me antecedeu aqui se o maoísmo estaria sendo substituído pelo capitalismo acho que a China nunca foi tão socialista como hoje em dia o que acontece é que é preciso dar cumprimento aos itens de desenvolvimento das forças produtivas que competem a uma sociedade capitalista e que não foi cumprida na China porque com a proclamação da República Popular em 1949 passou-se de uma situação semicolonial e semicapitalista para um regime supostamente socialista mas socialista na valentona para fazer tudo na marra sem que houvesse condições de ciência tecnologia educação e de capital venha de onde vier para desenvolver todos os projetos que competem a esta etapa de desenvolvimento de uma China socializante era esta observação que eu gostaria de fazer bom eu tenho uma boa notícia e uma má notícia a boa é que sempre nós vamos fazer essa reunião de 15 em 15 dias vamos discutir apresentar com vocês os programas 25 confirmou a presença do professor Castro aqui e vai ter coquetel de 25 a má notícia é que eles tiraram a mesa do coquetel mas fica prometido que teremos coquetel em dobro a partir do dia 25 eu queria agradecer muito agradecer muito ao embaixador pela presença pela magnífica apresentação que nos deu nós vamos mandar em meio eletrônico essa magnífica palestra que ele fez a todos os interessados e vamos mandar também o texto da conferência de Itamaraty sobre Taiwan que eu acho que é um assunto como o Jaime Martins comentou que acho que interessa a todos e a gente aproveita e também faz a difusão desse documento agradeço muito a todos em nome do instituto eu agradeço a presença de vocês obrigado a todos a todos a todos a todos a segunda Obrigado.